Ele começou, ele foi construído, ele foi uma declaração de amor para Maria Cecília Chiloba Rodrigues Vale, conhecida como Ceci, quando ela se casou com Clóvis Guimarães Mascarenhas. Cecília e Clóvis moraram poucos anos, não chegaram a morar nenhuma década. Muito bem, mas a casa permaneceu linda. Depois veio o comerciante de Cataguase, Roque Domingues de Araújo, com a sua família. E teve também o maior cuidado. Em seguida, ela se transforma em Faculdade de Direito. E mais tarde, Fórum da Cultura. Entra junto com ele o Coral Universitário e o Centro de Estudos Teatrais Grupo de Divulgação. Foi uma sorte este casar não ter vindo parar na mão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Por quê? Nós fazemos eventos, quase todos eles gratuitos, com preço muito baixo, então sempre acessível. Você vê a galeria, nós temos um edital para a galeria. E a galeria é ocupada para artistas, jovens artistas, artistas consagrados. Nós viemos aqui com seis aninhos, o grupo tinha seis aninhos, quando o doutor Gilson nos colocou entre as entidades que viriam cá, nos convidando. E a partir daí, o Divulgação e Fora da Cultura passaram a ter uma simbiose em que eu vou ser até muito atrevido. Nós passamos a ser a alma, porque nós trouxemos o povo para esse espaço. Uma casa dessa completando 100 anos e desde 1972 como uma casa de cultura, eu acho que é um motivo muito grande para comemorar essa aliança. É bacana a gente falar por isso, uma casa que nasce para abrigar uma família. Depois ela passa a ser um espaço de educação, de pesquisa, de extensão e depois de arte. Então, assim, é muito bacana a gente celebrar isso. Eu acho que a gente vai vendo cada vez mais as casas caindo, sendo destruídas e o Fora da Cultura permanece como um patrimônio da cidade. Dá uma sensação muito boa, muito agradável e é uma lembrança muito boa. Mas a gente sente de outra coisa também, saudades muito grandes. Olha, eu acho que é extremamente válido se aproveitar um espaço privilegiado desse no centro da cidade, com uma instalação belíssima, para se utilizar com fins culturais, abertos à população, com eventos. Eu acho muito interessante, muito importante. E até para que a população, mais pessoas conheçam esse patrimônio. E a gente tem um espaço desse de 100 anos atrás e o espaço que é vivo dentro da cidade faz parte da memória coletiva. O desejo é que ele continue preservado assim, que ele vai, os próximos 100 anos vai continuar. Entre as várias missões que as universidades públicas precisam cumprir, uma que se destaca muito é a disseminação da cultura, a democratização do acesso da população à arte. E quando a universidade consegue manter um patrimônio dessa qualidade, divulgando cultura, estimulando que a população, e possibilitando que a população tenha acesso à cultura e à arte, a universidade cumpre uma das suas missões. Estar aqui hoje, comemorando a preservação de um patrimônio como esse, por 100 anos, é um motivo de muita alegria e de muita satisfação para o FJF. O FJF! O FJF!